Vamos aplaudir esse Deus, vamos louvar Jesus com alegria! Bem bonito lá em cima! Canta aí, vai! Eu tenho hino nil, debaixo dos meus pés Tenho hino nil, debaixo dos meus pés Tua palavra eu vou pregar No Teu nome eu vou conquistar As ações eu vou proclamar O Teu amor, Senhor Canta aí, vai! Aos Teus pés quero me derramar Ao Teu lado quero sempre estar Na mais perfeita comunhão Entregar toda a minha adoração Dos Teus caminhos não me desviarei Vim na rocha eu prosseguirei Em alta voz eu quero confessar Que o inimigo está debaixo dos meus pés Canta aí, vai! Eu tenho inimigo, debaixo dos meus pés 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 Ao lado do meu rei Eu vou se emprestar E do Teu amor, ninguém vai me separar Joga a mãozinha ali em cima Amém bonito Jesus está com você O inimigo está debaixo dos nossos pés Agora, diga pra Ele Aos Teus pés Aos Teus pés quero me derramar Ao meu lado quero sempre estar Na mais perfeita comunhão Entregar toda a minha adoração Dos Teus caminhos eu me desenharei Vim na rocha eu prosseguirei Em alta voz eu quero confessar Que o inimigo está debaixo dos meus pés Pisa aí, pisa aí, vai! Eu tenho inimigo, debaixo dos meus pés Tenho inimigo, debaixo dos meus pés Eu tenho inimigo, debaixo dos meus pés Tenho inimigo, debaixo dos meus pés Ao lado do meu rei Eu vou se emprestar E do Teu amor Diga aí, eu tenho inimigo, eu tenho, eu tenho Eu tenho inimigo, debaixo dos meus pés Tenho inimigo, debaixo dos meus pés Eu tenho inimigo, debaixo dos meus pés E em tudo, sobretudo, sou mais que vencedor Tenho inimigo, debaixo dos meus pés Tenho inimigo, debaixo dos meus pés Ao lado do meu rei Eu vou se emprestar E do Teu amor Ninguém vai me separar Vamos aplaudir a Jesus! Aplausos